A gente fala agora de ações para o turismo em Três Lagoas, gente. Essas ações foram debatidas durante um evento que aconteceu nesta quarta-feira. Com foco em ESG e certificações internacionais, o evento discutiu iniciativas que visam transformar o turismo de forma mais sustentável e inovadora. Acompanhe a reportagem. O encontro aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal e foi idealizado pelo SENAC de Mato Grosso do Sul em parceria com outras instituições. Durante o evento foram discutidas ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo na região. O encontro contou com a palestra de Aline Nande, coordenadora de projetos do Instituto DEL, que abordou a importância da sustentabilidade e das práticas ESG. Bom, a proposta desse evento é debater sobre o tema da sustentabilidade e das práticas de sustentabilidade para a atividade turística e começar a promover esse diálogo entre os empresários e as forças produtivas, mais o poder público, de que tipo de turismo a gente quer promover dentro do território e como que a sustentabilidade pode promover a capacidade de ampliar os negócios locais, mas também que a gente possa cuidar das pessoas, do meio ambiente, enfim, e que esse movimento, então, ele comece, de fato, a dar estrutura para que as ações que estão sendo planejadas aqui no território, elas possam conversar com posicionamentos também para esse tema. As ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo foram abordadas com base em pesquisas realizadas com empresários locais. A proposta da FEComércio, num primeiro ciclo, foi entender como que a atividade turística e os empresários do turismo, eles têm percebido a dinâmica da atividade turística, quais são as oportunidades, quais são os desafios, e dentro desse levantamento, entre a dinâmica voltada para a questão das dificuldades de mão de obra, das oportunidades que cada território tem também de capacitar e qualificar pessoas para trabalhar dentro da atividade turística, veio toda essa dinâmica voltada para a sustentabilidade e também para a inovação, ferramentas que trabalhem as práticas voltadas à tecnologia para fortalecer também a atividade turística. E a partir disso, então, o desafio é fomentar esse diálogo entre os empresários e aí as práticas de sustentabilidade, elas aparecem como uma oportunidade para o território. Por isso, a promoção desse evento também é integrado nessa tarde, enfim, para que a gente possa estar debatendo sobre esses temas, qualificando o trade para falar sobre sustentabilidade e a partir disso, então, traçar uma caminhada conjunta de como que, de fato, as empresas aqui do município podem se tornar mais sustentáveis a partir de programas de certificação e ações também que vão ser promovidas aqui no município. O representante da Instância de Governança Regional da Região Turística da Costa Leste, Estênio Congro, destacou a importância de eventos como este para o turismo. Agradeço ao Senac por trazer esse conhecimento para Três Lagoas, para a Costa Leste. É importante a gente abordar esse assunto, porque quando a gente vê o turismo como atividade econômica, ela é uma empresa. Então, muitas das empresas estão adotando o ESG, né, que é o ambiental, é o governamental e o social. Então, a gente trazer para a nossa realidade, para a tendência e para o lugar onde Três Lagoas quer se posicionar, nada mais importante do que a gente estar atento a esses índices. Três Lagoas tem todo um potencial turístico. A cidade é cercada por rios, mas apesar de todo o potencial, o turismo ainda é pouco explorado e reconhecido nacionalmente. Estênio acredita que, a partir de iniciativas como essa, Três Lagoas possa apresentar um salto significativo para melhorar o turismo. A gente está num momento que a gente tem o produto, mas ele não está na prateleira bem apresentado. Então, é o momento de a gente olhar, se estruturar, colocar um olhar diferenciado para o turismo daqui, vou vir, curtir essa experiência, qual que é a sensação que ele vai ter. O turismo nada mais é do que boas lembranças, recordações. Então, é isso que a gente está começando agora, a deixar Três Lagoas, com forma, eu como representante da região turística, não só Três Lagoas, de toda a região, deixar a região turística de forma atratível e mostrar que as nossas potencialidades, as nossas belezas rurais, náuticas e gastronômicas são boas o tanto quanto regiões vizinhas, mas nosso convite é que conheça Três Lagoas, conheça Costa Leste, que produtos e experiências boas nós queremos proporcionar. A diretora de turismo, Lidiane Ferreira, também participou do encontro e destacou que ações como essa contribuem com as iniciativas do poder público que contribui para articular o desenvolvimento do turismo. Nós somos o braço de articulação entre as instituições, que são muitas das reassociações que vêm fomentar o turismo. Então, nós estamos aí no meio com uma articulação, junto com a IGR Costa Leste, junto com o Sistema S, que é importantíssimo para a capacitação e o fomento do turismo sustentável aqui na nossa cidade.